Desafio BBC, você leu no máximo 6 desses 100 livros. Será que você leu mais? Quem é seguidor raiz e se lembra desse vídeo que eu liberei lá em 2018? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A propósito, se você gosta desse tipo de vídeo, com listas, vai clicando bastante no gostei, porque assim eu entendo que vocês curtem esse material e posso produzir muito mais pra vocês. A ideia desse vídeo lá em 2018 surgiu a partir de uma matéria da revista Bula que eu tive acesso. Inclusive eu amo as matérias da revista Bula e a matéria dele já tinha logo essa chamada. Desafio da BBC. Você leu no máximo 6 desses 100 livros. É um título provocativo? É um título provocativo. Eu acredito que você que está aí assistindo deve ter lido muito mais do que 6 dessa lista de 100. Porque assim, a maioria dos livros dessa lista são livros clássicos, que a gente nem ama, não é verdade? Apesar de o desafio se chamar Desafio da BBC, ele não foi criado pela emissora britânica, e sim inspirado. Ao que tudo indica, esse desafio, essa lista de 100 livros, foi retirado de uma pesquisa que a BBC fez lá em 2003. Se por acaso você chegou aqui há pouco tempo, por algum motivo perdeu esse vídeo lá de 2018 que eu liberei, eu vou deixar ele aqui no box de informações pra você conferir. Mas não agora, calma. Termina esse vídeo primeiro, depois você vai pra lá. E nesse vídeo de 2018, eu citei 9 livros que eu havia finalizado. E falei, meu Deus, que vergonha. Dos 100 livros eu só li 9. A gente faz um drama, a gente faz um drama. E os 9 livros lidos foram O Morro dos Ventos Uivantes Alice no País das Maravilhas Ana e Karenina David Copperfield A Revolução dos Bichos Admirável Mundo Novo A Cor Púrpura Madame Bovary E O Pequeno Príncipe Desses livros citados, os que tem resenha aqui é O Morro dos Ventos Uivantes David Copperfield E O Pequeno Príncipe Vou deixar linkado aqui também, pra vocês irem conferir Se alguém tiver vontade de assistir essas resenhas Hoje eu tava aqui assim, gente, preciso gravar vídeo pra sábado E aí eu lembrei, gente Falei, nossa, tá na hora de fazer um update Daquela lista E cá estamos nós pra quê? Pra dizer Que o número de livros lidos Cresceu um tiquinho Então eu quero compartilhar com vocês quais que foram os livros que eu li De 2018 pra cá Já vou dizer que não é muita coisa, não Mas eu fiquei até feliz Com esse resultado É... Eu acho que é porque eu desapeguei de lá pra cá Porque eu assisti no vídeo Eu assisti que eu falei assim Ah, que vergonha Que não sei o quê E tipo, hoje eu... Não ligo pra essa coisa do número Ligo muito mais pra... Vocês já sabem, né? Porque vocês já estão me acompanhando há um tempo Mas a minha preocupação é muito mais com a produtividade Com curtir a leitura Com... Da forma com que o livro te atinge Conforme aquela leitura vai modificando a sua vida Então um número pra mim, ó Mas é uma brincadeira É um desafio A gente também gosta dessa coisa E por isso vamos lá Os três... Os quatro primeiros livros que eu vou mostrar Que estão nessa lista Ah, vou deixar a lista aqui, tá? No box de informações Pra vocês também terem acesso Os quatro primeiros livros que eu vou mostrar São livros que nós lemos no Clube Nina Clássicos Então assim, tô muito feliz Porque... O clube também tá ajudando aí A participar desse desafio da BBC O primeiro livro que eu vou mostrar O apanhador no campo de centeio Que inclusive tem resenha aqui no canal Foi o primeiro livro que a gente leu no clube Então... Mais um pra conta Não vou contar Vou deixar quem quiser ir contar, tá? No final eu falo a quantidade de livros O próximo livro é O Grande Gatsby Do F. Scott F. Gerard E gente, eu falei isso no Instagram Ontem Ontem E a minha intenção É resenhar todos os livros do clube Então aguardem, meus amores Que sim, vou resenhar todos Já resenhei o apanhador no campo de centeio Já resenhei o processo Que inclusive saiu a resenha na quarta-feira Se você não assistiu Passa aqui no canal, assista Então... O Grande Gatsby Do F. Scott F. Gerard 100 anos de solidão Meu primeiro contato com o Gabo Com o Gabriel Garcia Marques Que fácil também Lolita Do Vladimir Nabokov E gente, que livro, né? Esse livro aqui é polêmico Agora, os próximos que eu vou mostrar São livros que eu não li no clube Mas que eu li de 2018 pra cá, tá bom? Grande Sertão Veredas Oh, que maluca Grandes Esperanças Que doida Próximo livro Grandes Esperanças Do Charles Dickens Sim, tem resenha pra esse vídeo aqui no canal Vou deixar linkado pra vocês assistirem O Sol é para Todos Da Harper Lee Amo esse livro Ele foi maravilhoso A Fantástica Fábrica de Chocolate Do Roald Dahl Ai, eu amo esse livro, gente Amo muito, muito, muito Tem resenha dele aqui no canal também Ai, Ratos e Homens Ratos e Homens Do John Stanley Gente Que livro Que livro, senhores O Conde de Monte Cristo Do Duma Um calhama assim, não é mesmo? Muitos desses livros aqui foram lidos No antigo clube que eu mediava Do Projeto Mingly Me conta aqui nos comentários Se você já leu algum desses livros Mas O que eu realmente quero ver nos comentários É vocês acessando primeiro A lista que eu vou deixar aqui no box de informações A lista com o desafio da BBC Os 100 livros completinhos E eu quero muito ver Quais livros vocês já leram Quais vocês recomendam Gostaria muito que vocês respondessem Esse desafio aqui nos comentários É só checar os livros que você já leu E comentar Você pode ir lá na lista E dar um Ctrl C, Ctrl V Aqui nos comentários Assim eu acho que fica mais prático Ai, tem mais um livro Mais uma leitura Que está em andamento Que eu acabei não contando Com esses livros já lidos Porque afinal de contas Eu ainda não concluí Que é o Drácula Sim, eu estou lendo o Drácula Com as minhas madrinhas Lá do Padrim A gente vai ler ao longo de dois meses Está muito incrível Eu não pensei que eu fosse gostar Tanto de Drácula Quanto eu estou gostando Então, em 2018 Eu havia lido nove livros De 2018 para cá Vamos então acrescentar Mais nove títulos para a lista Ou seja Em um total Dona Nina leu Dezoito livros E o que eu acho muito incrível É que existe um mundo de possibilidades Uma lista infindável de livros Para a gente ler Para a gente aproveitar Ao longo da vida Então, que a gente escolha com muita sabedoria Escute o nosso coração Com o que a gente quer ler De fato Porque isso é o que realmente importa, né? Essas listas ajudam Eu adoro Porque a gente vai descobrindo Um monte de livros Que a gente nem imaginava Estou aqui procurando Eu queria pegar a lista É... Porque tem muitos livros aqui Dessa lista Que eu quero ler Muitos, muitos mesmo Deixa eu ver se eu abro ela aqui Então, tem muito livro Que eu quero ler Tipo Orgulho e Preconceito Jenny Eyre 1984 Que eu tenho aqui, inclusive É... A Peste É... Que mais? Que mais? E o Vento Levou Nossa, vários desejados aqui Gente Guerra e Paz A Casa Sotuna Crime e Castigo As Vinhas da Ira Olha É muito legal Porque tem muito livro mesmo Para a gente poder Colocar na listinha ali Para a gente poder namorar E ter como opção de leitura Quero aproveitar e lembrar Que as inscrições Para a leitura conjunta De Mrs. Dalloway Da Virginia Woolf Estão abertas Sim Agora em dezembro de 2020 Nós leremos Mrs. Dalloway Eu estou muito, muito, muito animada Inclusive Já até mandei o cronograma Para as pessoas Que já garantiram a participação Vou deixar aqui no box de informações Um vídeo Todo explicativo Com os detalhes De como vai funcionar Essa leitura Mas eu quero muito Fazer esse convite Para vocês Se você ainda não está sabendo Vai lá assistir um vídeo E vem ler com a gente Que vai ser sucesso É isso Espero muito que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Compartilha com aquele seu amigo Que também ama uma lista E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo E até lá Tchau 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 Tchau